Música Nós estamos aqui na delegacia municipal de Confresa Ligaram pra nós, falaram pra nós que o Mike Price estava preso E porque disse que morderam a orelha do Holyfield E na verdade o Mike Price está aqui, não é nada de Mike Price É André Pedro dos Santos Chega aí Pedro, André chega aqui Não, beleza, fica tranquilo O André, André o que aconteceu? Fala pra nós o que aconteceu, porque você veio parar aqui André, sério Passa aqui, vem aqui, vem aqui Fala que eu estava jogando baralho, mas... Chega aqui perto, chega aqui perto Eu estava jogando baralho, eu estava jogando baralho E eu ganhei umas três vacilhas dele Certo Ganhou de quem? Desse cara Como é que é o nome dele? Eu não conheço, não conheço não Conheço não Aí tu estava jogando baralho e ganhou? Ganhei, três vacilhas e ele me chamou ladrão Aí eu também, por isso também não Aí eu fui jogar mais o outro Ficou só eu e o outro na banca Aí nós aumentamos o dinheiro Era de um real, né? Aí aumentou para dois Certo Aí eu sei que deu essa confusão Você estava jogando dois reais apostado? Nós estávamos em quatro Não, mas dois reais o valor? É Dois reais E aí, você perdeu ou ganhou? Ganhou Ganhou E ele não quis pagar? Pagou Pagou? E por que que deu a briga? Deu a briga? Por conta que ele pediu para eu pagar um copo de pinga Depois eu paguei na hora Depois tu ganhou o jogo Eu acho que ele só tinha aquele dinheiro Acho que sim Aí pediu para eu pagar um copo de pinga Aí sei que ele ganhou essa confusão com Um filho com a abrinha Marcelo Um Marcelo Segundo Marcelo Furou o pé na bicicleta dele Eu acho que ele pensou que foi eu E o dono do bar O dono do bar pediu para ele sair Certo Pegou a bicicleta dele Botou lá no meio da rua Para ele ir embora E ele entrou em uma casa que vende Com certeza Negócio de motosserra E o Marcelo também foi embora Motor na moto foi embora Eu ia saindo Ele pegou dois cascos de baratudo Corro atrás de mim Com Para te bater O homem me furava Me furava Para mim furava Porque Pessoa aqui no pescoço E aí E aí Outro aqui E o outro lá Carmeça Aí a corrente da bicicleta caiu Para aí o Alamundo Falou assim Para aí o Alamundo Aí você parou A bicicleta A corrente tinha raído Ah Aí Aí você foi no pescoço dele Não Ele Foi Levou no meu pescoço E ele Não sei Não sei o que você curou Ele Mordeu a orelha dele Mordeu a orelha Não saiu porque Ficou com a orelha Na boca da boca Aí Não saiu o pedaço da orelha dele Eu não sei Mas não foi não Pai Mas a corrente de fósseis Não sei Então eu vi ali no jornal No papel ali André Você trabalha onde? Eu Pai Eu trabalho Eu estou Do lado do Luiz Cabeludo Trabalhando lá Luiz Cabeludo Peguei empreita dele Tu é de onde? Eu sou de Tocatins Tocatins Você tem passagens na bicicleta? Tem Tem O que? É Tentativa de homicídio Minha mãe Botaram de homicídio Canificado Só que não foi Ah não foi? Não foi não Porque o cara não morreu Ele Botaram de homicídio Canificado Aonde que era? Onde foi o assassinato? Aqui Aqui Com o preso mesmo? Aqui Com o preso E aí você puxou a cana? Fiquei seis meses lá Porto Alegre Porto Alegre E agora E agora? Agora é ir de novo E de novo? Se vai me levar Fiz com o que? Você tem quantos André? Eu tenho 35 Mas você está trabalhando Pegou empreitado lá No Luiz Camiloto Estou trabalhando Graças a Deus Só Luiz trabalhando Aqui falaram para nós O Mike Taz está aí Com fresa E o cara mordeu a orelha do outro E arrancou teu orelho fora Mas não é verdade então André? Não Não é não André A primeira passagem Foi por essa Mas você já cumpriu a sua pena Você está livre Eu não cumpri ela não Porque o Luiz Me livrou Eu vou ser julgado Ah vai ser julgado Você está aí Ela pediu penanceira Com a marca Por isso que eu nunca fui embora Para a casa da minha mãe Ah tá Seus pais moram onde André? Minha mãe morreu na atividade Tomou ruins hoje André? O André ficou emocionado Está muito emocionado aí por causa da mãe Mas parece-me que o André Hoje tomou ruins aí né André? Tomou Tomou né? Você arrepende André? Que que? De ter mordido ele? Rapaz eu não pedi não Não pedi não Não pedi não? Não pedi não Porque ele me atacou Ele que atacou você André? Na verdade você não se arrepende de nada então André Ele que atacou você né? Eu vou atacar um cara que ele Eu vou atacar você Que não atacou você? Eu vou mexer com você se você está no pé Não Ecor Norte Araguaia Canal 12 com Fresa Mato Grosso